Uma das formas de investimento é no mercado futuro. Nele, as pessoas negociam contratos que tentam prever quanto um produto vai valer lá na frente. Pode ser uma commodity, como milho, café e soja, ou outro tipo de ativo, como dólar, taxa de juros ou índice Ibovespa. Para participar, o investidor pode usar os contratos cheios ou mini-contratos, que possibilitam negociar com menor alavancagem. Um exemplo são os contratos de mini-índice. O preço desses contratos varia com o Ibovespa, o índice que reúne as principais ações da Bolsa. Ou seja, ao negociar os contratos de índice ou mini-índice, você investe na variação de todas as empresas que compõem o Ibovespa. Com isso, esses contratos são muito usados pelos investidores que querem ganhar com a alta da Bolsa ou se proteger da queda. Os contratos têm data de vencimento e podem ser negociados no homebroker, nas plataformas de negociação ou pelo seu assessor. Mas tenha em mente que o custo de corretagem é muito mais baixo se você usar os meios digitais. E é possível comprar e vender esses ativos no mesmo dia. Aliás, é isso que os chamados day traders fazem. Outra característica dos contratos futuros é não precisar desembolsar todo o valor representado pela posição em que investiu, mas apenas uma fração dele, chamada margem de garantia. Além disso, a margem é a mesma para compra ou para venda. Ou seja, os procedimentos são os mesmos, tanto para quem deseja comprar, como para quem deseja vender o contrato. Esse é apenas um dos produtos disponíveis para você aqui na Genial. Abra sua conta! Abra sua conta! Tchau, tchau.